Atenção para essas imagens. Praças de pedágio, alvo, infelizmente, de crimes. Põe para mim as câmeras de segurança, por favor. O flagra do momento em que muitos motoristas simplesmente passam sem pagar. Não estão nem aí. Tem caminhoneiro que leva, gente, a cancela e embora. Cadê as câmeras de segurança, por favor? O Maiun, vamos ver na reportagem. Enche a tela. Para furar o pedágio vale tudo. Desde simplesmente passar como se não houvesse cancela. Colar em outro veículo que já pagou a tarifa. Ou até mesmo descer do carro e erguer a barreira. Os flagrantes foram registrados pela Econorte, concessionária que administra rodovias da região. E esses não são casos isolados. De janeiro até agosto, o número de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal subiu 116% em todo o Estado. Enquanto nos primeiros sete meses de 2019 foram 2.692 multas, neste ano foram 5.827. Ainda não existe um estudo para identificar o que gerou esse crescimento. Mas a PRF já aponta alguns fatores, como a crise econômica por causa da pandemia do coronavírus e o aumento na fiscalização. Nós já temos um monitoramento, volta e meia, nós já sabemos o horário que essas pessoas atravessam o pedágio, né? E aí também esses veículos acabam sendo abordados e o cidadão, além de levar a multa para evadir o pedágio, ainda tem o veículo apreendido por causa dessa alteração no elemento caracterizador do veículo, que é a placa. Então a recomendação é realmente pagar o pedágio, né? Se está caro, se não está. O que o cidadão não pode fazer é simplesmente evadir esse pedágio e cometer infração de trânsito, que nós também não temos como permitir que isso continue acontecendo. E aqui na região norte do estado, duas praças de pedágio são campeãs quando o assunto é furar as cancelas. Em Jataizinho, por exemplo, foram 309 mil infrações de janeiro até julho deste ano, ou seja, 1.400 por dia e pelo menos uma por minuto. E aqui na Praça de Arapongas, a situação não é diferente. Por mês, 15 mil motoristas furam as cancelas. O alto valor cobrado nessas praças de pedágio são o argumento para a revolta. Em Arapongas, carros de passeio pagam R$ 10,80. Em Jataizinho, o motorista desembolsa R$ 24,60, uma das tarifas mais caras do país. De acordo com a PRF, essa é considerada uma infração grave de trânsito. A multa é de R$ 195,00 e o motorista recebe cinco pontos na carteira. Além disso, quando o condutor do veículo fica próximo do carro da frente para passar a cancela, também pode ser multado, por não manter a distância segura, e terá que pagar mais R$ 195,00, além de mais cinco pontos na carteira. E caso o motorista seja flagrado escondendo as placas do veículo, terá que pagar uma multa gravíssima de R$ 297,00 e mais sete pontos, totalizando mais de R$ 683,00 e 17 pontos na carteira. É, a punição é multa grave, né? Cinco pontos na carteira. E o risco, na verdade, não é só o evadir o pedágio, né? É também a questão da segurança. Às vezes o cidadão, ele cola no carro da frente para conseguir forar o pedágio, ele passa uma velocidade acima da permitida, ele coloca em risco a própria vida, coloca em risco a vida de outros usuários que estão ali no pedágio, a vida dos próprios servidores, dos próprios colaboradores, dos funcionários do pedágio. Apesar de não concordarem com o valor dos pedágios, muitos motoristas preferem não se arriscar. Eu acho que o preço é alto pela qualidade do asfalto que temos e o preço do coveteiro em geral, só que não justifica você furar. Ah, eu acho que é uma irresponsabilidade, né? Eu não concordo. É um valor muito caro, só que às vezes furar acaba não adiantando muito porque você toma multa depois, pode ser uma forma de protesto, só que eu não sei o quanto isso ajuda. Ah, o valor dá um preço meio alto, né? Mas dá dano para ir tocando, se mantendo esse preço aí. Eu acho o pedágio no Paraná um absurdo, um roubo, um assalto. Além das multas e pontos acumulados, furar a cancela pode provocar acidentes. Repare só nesta imagem. O motorista vem em alta velocidade, tentando passar junto com o caminhão na cancela. Mas a ideia acaba não dando muito certo. Além de pagar o pedágio, ele ainda teve bastante prejuízo. Dá uma olhada como ficou à frente do carro. Por sorte, ninguém ficou ferido. É, gente, eu sei que é caro o pedágio, mas também furar o pedágio desse jeito aí também não é o caminho, né? O que a gente tem que fazer é brigar e sim, para que nas novas concessões a gente tenha uma tarifa mais baixa, né? Porque também é absurdo o valor que a gente paga para rodar pelas rodovias que foram construídas com o nosso dinheiro, né? Uma e seis!